Olá pessoal, bora para mais um vídeo de hoje, mas antes, se inscreva, comente, curta e ative o sininho porque esse vídeo vai ser de arrasar Boa, que é Calo? Tem que comprar aquelas buzinas O cara é o cara meu, olha É o cara Passa de ala, gol de Hulk Olha Que dolaço Ele conhece muito Mas joga muito O cara é o cara que faz para o Bordões E fala que os boas são, agora eles se matam de bola, eles foram muito Se não, também não pode disparar, galera O cara é o cara que vai parar E o carro sai com o Sacha e vem velocidade É o carro fulminante Nossa velho, não pode deixar isso aí não Pode deixar isso aí não Você tá doido? Cara, se o América fosse... Se o América fosse acostumado com o Libertadores, ia classificar a Atlético e a América Na frente, muitas vezes era isso Acho que foi isso que passa Se o Zicolete, como é Gonçalves, todo o nosso time no Mineirão também A bola sobra para ele, Hulk, bolão na frente Para o Ademir Para o Ademir, pode render Ademir, cortou, gringou, bateu Ademir Toca a bola, cara Toca a bola? Ele não toca a bola, cara Ele só chuta para o alto Só correr, só correr Gol 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 Pila aqui Mas a mão de graça, sei lá Vem lá Não, a mão suja também Olha lá Ele tá assim agora, com ele Tá engraçadinho, né? Tá engraçadinho Tá bacaninha ele? Vai, Hulk Gol lá Nossa É gol É gol É gol É gol É dele É do Hulk Ele é bom Pela filha é bom Calo É de cabadinha Ele bate por ele na bola Ele bate por ele na bola É o cara Ele é o cara Do Hulk E o Bezinho E o Betinho Como é que ele bate por ele? Ele é Porra, que isso Ademir Tem que sair Poxa Tá de brincadeira Tem que sair Tem que sair Policial, eu não sou cidadã Ô cara Toca a bola ali Sou Nós vamos Quem tá vendo o Hulk Não Hã? Quem tá vendo o Hulk É Por que? É Uma peçada Filho de uma égua Entendido O cara não tem o visto? O cara não tem o visto? É É gol do galo É gol do galo Eu falei que ia sair ele e o gol do galo O que que eu te falei aqui, Leni? É Quando voltar vai ter o gol do galo É o Savinho Savinho Final de jogo, Atlético 3 Deu vale 1 Que bolaço foi aquele, mamãe? Que bolaço foi aquele, mamãe? Gol do Savinho Savinho A noite é sua, Savinho Dividindo Aleluia, Savinho Essa aí é boa Aleluia You are dead to me Cause what you said to me Cut so deep And now you're dead to me